No dia 8 de setembro de 1966 ia ao ar o primeiro episódio de Star Trek, a clássica e visionária série de ficção científica. Para comemorar os 45 anos, o Cunha Júnior bateu um papo com os malucos por jornada nas estrelas e cá entre nós. Ele também se sentiu dentro da sua própria nave. Uma das séries mais bem sucedidas da indústria do entretenimento está completando 45 anos. Desde que foi lançada nos Estados Unidos em 1966, Star Trek espalhou fãs pelo mundo inteiro. A bordo da nave Enterprise, Capitão Kirk e sua tripulação fizeram história. Tem episódios em que você tem a questão da dominação de uma grande raça em cima de uma pequena. Ou seja, tudo que a gente já sabe de colonialismo na história da humanidade. Você tem sobre racismo, você tem o primeiro beijo interracial, que é o Kirk beijando a horcura. O sucesso da série clássica rendeu outras cinco séries para a TV, 11 filmes e muito material de pesquisa. Devido aos 45 anos, está sendo lançado esse box, sobretudo filmado em 35 milímetros naquela época, né? Limparam com o computador todos os frames, tiraram os riscos e tal. Aí fizeram o seguinte, contrataram o pessoal de efeitos visuais para poder criar algumas coisinhas diferentes. Por que o personagem do Leonardo Nimoy ficou tão emblemático? O Sr. Spock, o Sr. Spock. Naquela época, no começo dos anos 60, você, por exemplo, você tinha na televisão o Períso do Espaço, a gente da Ancom, Missão Impossível, a Feiticeira, a Gineangênia, você tinha uma variedade de personagens todos muito reais, muito humanos, né? E, de repente, você pega esse cara de olheira pontuda, com a pele meio esverdeada e que não ri nunca, não sorri, faz comentários estranhos sobre o fato de a gente ser humano e ser tão cheio de falhas e erros. É um negócio diferente. Outro elemento extremamente importante para a série é essa nave, que Enterprise... Ela é importante porque, primeiro, é a primeira vez que você vê um desenho de uma nave espacial. Até então, toda nave espacial era um disco voador, certo? Ou um foguete. E a grande sacada é a seguinte, ela é uma nave que foi construída no espaço, ela nunca pousou. A série de ficção científica já previa a chegada de produtos que facilitariam a nossa vida nos dias de hoje. O primeiro de tudo é o famoso comunicador, né? Comunicador. Virou nosso celular, não tem nem o que discutir. Transporte-a-ro. Transporte-a-ro, Capitão. Já é o nosso, né, o iPad da vida, o sensor médico, né, o tricorder, já é o ultrassom, já é a ressonância magnética. Então eu vou pedir agora para o Scott, que está lá. Scott para fazer, então, um teletransporte, que eu vou tomar para o local, tá bom? Scott, por favor, teletransporte. Ok, Scott, teletransporte terminado. E agora nós vamos conhecer a Federação Frota Estelar, fã clube de Star Trek, que existe já há 13 anos. Vestidos a caráter. É assim que somos recepcionados pelos fãs de Star Trek. O grupo tem 2.500 associados que se reúnem em encontros e promovem campanhas. Tem um evento social, que é a doação de sangue, como o qual teve hoje, doação de sangue. Tem a campanha do agasalha, tem a campanha do orfanato. Eu tenho um lado de responsabilidade social com o fã clube. Aqui cada um tem um personagem predileto e uma série que mais se identifica. Você é um? Sou um Klingon. Um Klingon. Sou parlamentado como uma série da nova geração, né. Eu comecei assistindo pequeno, eu gostava desse orelhudo na televisão, que passava com a série clássica. Era o orelhudo, né. Minha avó chamava, ó, vai começar o filme do orelhudo. E eu ia assistir. Alguns membros da federação viajaram recentemente para Las Vegas, nos Estados Unidos. Eles foram participar de um encontro em comemoração aos 45 anos da série e voltaram de lá com autógrafos de alguns personagens e muitas histórias para contar. Eu passei e fui classificado para as finais do concurso de fantasias que teve lá. Eu fiquei entre os 15. E quem ganhou? Quem ganhou foi esse borgue aqui do lado. Esse borgue. Ele ganhou mil dólares, foi na fase. Para entrar nesse clube, um dos pré-requisitos é fazer uma prova de conhecimentos gerais sobre a série. Eu aproveitei essa nossa visita para testar os trackers. Perguntas sobre o universo Jornada nas Estrelas. Atenção. Nome e origem da mãe e do pai do Sr. Spock. Quem responde? Nome e origem. Nome e origem. A mãe e do pai do Sr. Spock. A mãe e do pai do Sr. Spock. A mãe e do pai do Sr. Spock. O pai é vulcânio, sabe? Então vamos fazer a nossa saudação vulcânio, que é clássica. Está todo mundo aí. Todo mundo aí. Vida longa e próspera.